e beleza pessoal aqui é o draco e sejam bem vindos a mais um vídeo e eu sou uma unta unta eu sou uma unta porque eu exclui o vídeo não eu estava com o microfone desligado no vídeo passado tem que fazer de novo bom eu quero achar um mapa aqui pra fazer uma série mas vamos lá beleza pessoal vou ensinar aqui de novo como usar a skin do creeper do cachorro de qualquer coisa que você quiser fazer tá vocês vão fazer isso aqui primeiro vocês vão abrir aqui eu vou pôr app data por cento de novo data vão abrir outro minecraft bin e abrir com o botão direito aqui no minecraft abrir com o arquivo um arquivo vai abrir aqui vocês vão em mob escolha o que você quer mudar eu mudei o queer pera aqui pra vocês verem aí o que é que vocês fazem você joga a foto do que vocês ganham para a área de trabalho põe em abrir com botão paint paint.net photoshop que você tiver aí desenha lá o que você quer fazer exclui a foto que estava no e depois quando tiver pronto você bota a foto de novo para o enrar e apaga que está no na área de trabalho eu já fiz isso aí e aí quando vocês verem aqui o que você modificou já está pronto já está modificado aí o meu eu optei eles todos de preto e tem o olho de vermelho a boca também ai ó deixa eu ver meu eu mudei meu lobo meu lobo se eu nunca me achei meu lobo se mais meu lobo é assim ai meu lobo como é vamos dar uma tá o próprio nome dele também é da outra e aí tá aqui meu cachorro lá eu eu modifiquei vocês podem modificar o seu cachorro também do mesmo jeito que eu falei aqui do creeper né e eu vou jogar esse creeper fora oh meu Deus hoo o que é que é que é que é minha oh e alô Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do segundo tutorial Porque falaram que minha voz estava muito baixa Então é isso, quem gostou, eu gostei Se inscreva no canal se você não é inscrito Favorita esse vídeo que vai ajudar muito mesmo E... Fui